Diga clique! Dê um clique! Foi clique! Deve que olhar! Abre o baixo assim e eu vejo se o animal está em perigo Mais ou menos um dia molesta até o mar Para achar o animal é só chamar Diga clique! Dê um clique! Oi, São Clique! A câmera de erro precisa achar uma tartaruga marinha de couro As tartarugas marinhas de couro são preto e branco Vamos dar um zoom pelo oceano para achar a tartaruga marinha de couro Esta é uma tartaruga marinha de couro? Não! Esta é uma tartaruga marinha de peixe Esta é uma tartaruga marinha de couro? Não! Não! De que cor é esta tartaruga marinha? Que isso! Ela se chama tartaruga verde As tartarugas marinhas de couro